Bem-vindo ao YouTube do BTG Pactual. Meu nome é Mirna Borges. Sou educadora financeira e criadora do YouTube EconoMirna. No vídeo de hoje vou falar onde investir com a taxa selic em queda. A dúvida de muitos investidores nesse cenário é a seguinte. Devo continuar na renda fixa ou migrar para a renda variável? Então calma lá. De acordo com o relatório Focus até o final de 2023 a taxa selic deve chegar na casa de 11,75% ao ano. E o próximo ano? De acordo com o relatório Focus também é uma previsão de queda e a taxa selic deve chegar em torno de 9% ao ano. Sim estamos em um ciclo de queda da taxa selic. Então se você é aquele investidor que adora renda fixa e estava feliz com os 13,75% que estava recebendo lá atrás isso não vai mais acontecer. E a tendência é a renda fixa pagar cada vez menos. Os títulos atrelados a taxa de juros ao CDI pagarem cada vez menos ao longo desse ano e do próximo ano. Agora ponto importante. Onde investir a reserva de emergência? A reserva de emergência independente da taxa básica de juros, seja em 13 ou 2% ao ano, ela deve ser aplicada a investimentos conservadores e com liquidez diária. Você lembra da reserva? É aquele valor que você tem que ter guardado para possíveis imprevistos que venham a acontecer. O ideal é você ter de 6 a 12 vezes o seu custo de vida mensal. E o objetivo da reserva não é alavancar o seu capital, é te dar segurança. Logo, as alternativas continuam as mesmas que são tesouro selic, CDB de liquidez diária ou fundo selic simples do BTG Pactual. Se você ainda não abriu conta no BTG, link na descrição do vídeo. Então presta atenção aqui. Mirna, mas por que tesouro selic, CDB de liquidez diária ou fundo selic simples do BTG? Porque precisamos de opções conservadoras e com liquidez. E eles são excelentes alternativas para você colocar sua reserva de emergência. E os investimentos de curto a médio prazo? Quando falamos de curto a médio prazo, falamos de curto prazo até 1 ano e médio prazo até 5 anos. Não é na renda variável. Por mais que você queira ir para renda variável que eu te conheço bem, ganhar mais na renda variável, curto e médio prazo continua sendo na renda fixa. E aí você pode buscar alternativas que te paguem mais do que aquelas alternativas da reserva de emergência. Como por exemplo, um CDB que já não seja de liquidez diária, uma LCI, uma LCA, uma LC. São investimentos mais seguros dentro da renda fixa cobertos pelo Fundo Garantidor de Créditos. E aí tem um passo a mais na renda fixa. Ah, Mirna, eu quero correr um pouco mais de risco na renda fixa. Aí você pode optar por exemplo por debêntures e também por Cris e Crass, que são investimentos que não têm cobertura do FGC, que é aquela segurança extra para o pequeno investidor. Porém vão te pagar um pouco a mais. Quanto maior o retorno oferecido, maior o risco que você está correndo. Então entenda, não coloque aí todo seu investimento de curto e médio prazo em debêntures e em Cris e Crass. Lembra das opções mais conservadoras, Tesouro Selic, nós temos aí também os outros títulos do Tesouro Direto, como por exemplo o Tesouro Prefixado, o Tesouro IPCA. É importante quando a gente fala em diversificação de carteira. E nós temos também LCI, LCA, LC que eu já te expliquei anteriormente. Agora quando a gente fala de longo prazo e ainda mais esse cenário de queda de taxa de juros, o que se destaca? As ações e os fundos imobiliários. É muito comum a bolsa performar de forma inversa a taxa de juros. Então taxa de juros cai, bolsa sobe. É claro que a gente fala da taxa de juros de longo prazo, mas isso não vem ao caso aqui. Quando a gente para para olhar o gráfico é basicamente isso. Quando a bolsa sobe é porque a taxa de juros está caindo. Vários investidores que estavam lá na renda fixa, como você chegou aqui nesse vídeo para saber, estavam na renda fixa, decidem migrar para renda variável, aceitam correr um pouco mais de risco em busca de um retorno maior. Mirna, mas eu não sei nada de ações, eu não sei nada de fundos imobiliários, eu nunca comprei uma ação, nunca comprei o FII, eu preciso de muito dinheiro para começar? Negativo. Tem ações e fundos imobiliários que custam menos de 100 reais no mercado e você já pode comprar uma ação e se tornar um acionista ou comprar uma cota daquele fundo imobiliário e se tornar um cotista. E dentro de ações e FIIs a gente tem as estratégias. Tem aquela estratégia em montar uma carteira de ação com foco em valorização, tem estratégia também de montar uma carteira de ação com foco em dividendo, o que é dividendo dinheiro na conta. Dividendo nada mais é do que parte do lucro líquido da empresa que é distribuído aos acionistas. Eu gosto muito, eu tenho a minha carteira de dividendos tanto de boas empresas pagadores de dividendos da bolsa quanto de bons fundos imobiliários e é excelente para quem está pensando em montar uma estratégia para viver de renda no futuro porque os dividendos são isentos da cobrança do imposto de renda. Então se você ainda não começou a montar sua carteira de ações e fundos imobiliários, não começou ainda na renda variável aqui no BTG tem as carteiras recomendadas que vão muito te ajudar porque lá você já vai saber quais foram as ações recomendadas, quais foram os fundos imobiliários recomendados, a alocação sugerida, quanto colocar em cada fundo em cada ação para te ajudar a dar esse primeiro passo. Vou deixar o link aqui na descrição das carteiras recomendadas do BTG Pactual. Um grande abraço. Tchau.